Fala galera, pra quem gosta de reggae, esse é um som que eu vou tocar agora pra você Fala galera, pra quem gosta de reggae, esse é um som que eu vou tocar agora Fala galera, pra quem gosta de reggae, esse é um som que eu vou tocar agora E right is love, oh yeah Oh oh You can show me right from wrong I can show you right from wrong Wrong is sin and right is love, oh yeah Oh oh Come on sisters, let's get together So we put that reason in love Cause your faith to understand the true way of doing so Try and make love close within our hearts And drive away our foolish start You can do it but better Believe most after You can sit there Oh yeah Oh oh Oh, 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 oh.